Criciúma é desde ontem e até amanhã a cidade-sede de um dos grandes debates do sistema ACAF, o Sistema das Universidades Comunitárias de Santa Catarina. A oitava edição do Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, o FIEP, está sendo realizado na Unesc. Nele, uma longa programação. São 14 instituições de ensino superior que compõem a ACAF e vão se reunir durante três dias com o objetivo de trocar experiências sobre a formação dos acadêmicos, ações e projetos que possam beneficiar a comunidade. Além da oportunidade de compartilhar experiências exitosas nas nossas instituições, temos aí 23 cases de sucesso importantes a serem compartilhados, mais de 100 trabalhos apresentados e grandes palestras com conferencistas importantes para discutir a educação superior do futuro no Estado de Santa Catarina e também no Brasil. O Fórum é um momento para mostrar a força do sistema ACAF e dos trabalhos desenvolvidos pelas instituições de ensino superior. Olha, foi muita satisfação não só ver a vigorosa mobilização da universidade para o evento e também para esses temas, mas também é muito interessante observar uma instituição que trata da sua formação e da inovação em patamares equivalentes. Isso quer dizer que ela está antenada com o momento contemporâneo e está pronta para formar os estudantes dentro desses paradigmas. Então, o desenvolvimento e o surgimento dessas instituições é que levaram o nosso Estado a ter esse grau de satisfação para toda a sociedade. E, notadamente, aqui no município de Criciúma, a Unesc é a grande responsável por toda essa pujança da educação e do desenvolvimento do município.